Vem embora? Olha os aviões, o avião antigo Aqui no museu, a gente vai ficar com a minha cara Tá fechado, vou abrir mais tarde, não sei O tamanho do avião Espera o papai, Ian Ian Espera o papai O tamanho do avião Esse é antigo Olha lá o caminho Ian, espera o papai Olha esse Deixa eu filmar A especificação dele Vai um cara ali Olha o tamanho Percebe, vai te descer na água Olha o filho dele Olha o papai Barulho cabuloso Esse aqui é antigo também Bem antigo Oi Olha esse helicóptero aqui Olha só o estilo dele Com essas duas helices gigantes aqui Vem aqui com o papai Vem cá Antigo Tem até retrovisor Oi Vem cá com o papai A mãe do helicóptero, filho Grande, né Tá fechado Aí, aqui tem brinquedo, filho Tá brinquedo Oi O que é isso? É um helicóptero Não, é um helicóptero? Não, filho O que é isso? É pra falar e vai escutar lá no outro Dá eco, eu acho Ótimo